Cumprimentos com os papados, Senhor Jesus. Quero convidar as mãos para nós lermos a Palavra de Deus esta noite. Abre a sua Bíblia de 2 Samuel, capítulo 23. O versículo é o de número 20. Diz assim, Também Benaia, filho de Iada, filho de um homem valoroso de Cazel, grande em obras, este feriu dois fortes leões de Moá, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova do templo de neve. Também este feriu um homem egípcio, um homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e matou com a sua própria lança. Amém? Nós podemos sentar em nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, o texto-aulho do capítulo de número 23, vai falar um pouquinho da história dos 37 valentes de Davi. Davi dispensa comentar e falar a respeito de Davi. É impossível nós lermos, falarmos alguma coisa na Bíblia Sagrada que não está ligada a Davi. Porque Davi teve uma história, Davi foi um menino que, mesmo jovem ainda, Deus o escolheu, e ele totalmente, ele é um homem, um jovem, um homem, se tornou um homem que serve de exemplo para muita coisa nos dias de hoje. Davi foi ungido rei. A Bíblia diz que quando Deus enviou o profeta até a casa de seu pai, a Bíblia diz que o profeta chega lá para ungir o rei. Só que neste banquete, Davi não estava. E quando o profeta, o homem de Deus, chega à casa de Esé, é feito um banquete, escolhido os seus filhos, e passa na frente do profeta, mas Deus não confirma. Então, Samuel diz, não, onde acabaram-se os jovens, manseiros? E ele diz, não, falta o menor. E ele está trabalhando, ele está cuidando das ovelhas. Então, o profeta diz, não, nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar aqui. E quando ele chega na porta, o texto diz que Deus fala para Samuel, urge ele, porque este é o rei de Israel. O texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e a partir daquele momento, Deus operava através de Davi. A Bíblia Sagrada vai continuar a história dizendo que quando o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, o Espírito mal da parte do Senhor se apoderou de Saul. E aí a Bíblia diz que eles chegam ao conselho dizendo, ah, para que esse Espírito mal saia, ou para que o rei se sinta melhor, é necessário achar um jovem, ou alguém que saiba tocar, mas não é qualquer um, saiba tocar, e tocar tem. Esse homem, ou esse jovem, ou essa pessoa, tem que ser valente, animoso, de boa presença, e o Senhor tem que ser com ele. Então nós vamos achar este jovem, para que quando ele tocar o instrumento, o rei se sinta melhor. Foram procurar e acharam Davi. O texto diz que Davi começa a tocar a harpa, e Saul se sente melhor. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Davi começa a participar da vida de Saul. Só que daqui a pouco tempo, o texto diz que houve uma guerra entre filisteus e israelitas. E a Bíblia diz que estavam em fileiras, para pelejar uns com os outros. Mas de repente, no meio da fileira dos filisteus, levanta-se um homem de gato chamado Golias. E este homem, o texto diz que ele tinha três metros de altura. E ele sai no meio do arraial gritando, mandem um homem para mim, porque se eu pelejar contra ele, e eu vencer, vocês serão nossos servos. Mas se vocês vencer, nós seremos nossos servos. O texto diz que lá vem Davi, porque o Pai manda Davi até a guerra, para ver como estava a batalha, como estavam os irmãos, como estava o exército. E Davi, quando a Bíblia diz que esse gigante afrontava o povo de Deus, o texto diz que Davi vai, e ele vai levar pães e queijo, e ele ouve a fronca do filisteu. E ele olha e diz assim, mas quem é esse circunciso filisteu, para levantar-se contra o exército do Deus? E o texto diz que muitas pessoas tentaram desanimar, e dizem, não vai pelejar contra ele, porque esse homem é experimentado de guerra. Esse homem é desmenido, é um guerreiro. Só que o texto diz que Davi disse, não, eu preciso, e eu vou tirar a fronta de Israel. Ele vai até Saul, e Saul diz, não, você é muito pequeno para pelejar. E aí a Bíblia diz que Davi começa a contar uma história, ou contar a sua história. E a história de Davi é essa, estando eu a pacientar as ovelhas de meu pai, veio o urso, para pegar uma das minhas ovelhas, e eu pulei nele e o matei. Veio um leão, e tomou uma das ovelhas de meu pai, e eu pulei na sua barba e o matei. Não será diferente com esse incircunciso filisteu. O texto diz que depois disso, Saul, permite que Davi vai lutar, mas Saul estava ciente, entendendo que, Saul não acreditava em Davi, Saul não acreditou em Davi, Saul andava para Davi, e ele usa uma estratégia de guerra, dizendo que não vou mandar ele, porque ele é menino, ele é pequeno, e as guerras não podem ser feitas dessa forma. As pessoas que lutam nessas guerras, tem que ter mais ou menos o mesmo porte físico, tem que ser mais ou menos do mesmo jeito, para ser uma guerra equilibrada. Então, se Davi for perder, a guerra não vai valer. Mas quando Davi vai, Davi diz, eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos, e ele me entregará a você nas minhas mãos. O texto diz que Davi vai, e ele derruba o gigante, ele vence o gigante. O mais interessante, e a diferença, depois disso, o texto diz, segue a história de Davi, depois disso, Davi, além de ser um tocador de arma do palácio, agora se torna um guerreiro, se torna um padre de arma de Saul, e agora, o texto diz que eles foram ganhando guerra, ganhando batalha, as mulheres começaram a cantar, Saul matou mil, mas Davi matou dez mil, Saul é bom, mas Davi é melhor, e a Bíblia diz que isso começou a causar ira em Saul, ao ponto de Saul começar a perseguir Davi. Quando Davi foge do que Saul quer matá-lo, a Bíblia diz que ele entra dentro de uma caverna, e todo mundo vai dizer a morte de Davi. Só que o texto diz que na caverna de Adulânia, todo homem que ouviu falar de Davi, todo intimidado, homem que tinha problemas na sociedade, fugitivos, foram para esta caverna, homens de índole duvidosa, homens terríveis da época, foram ter com Davi na caverna de Adulânia, quatrocentos homens, mais ou menos, e o texto diz que Davi foi capitão deles, é desses quatrocentos homens, que Davi faz um exército, e desses quatrocentos, o texto fala de trinta e sete, e nesses trinta e sete, o texto fala sobre três, e nesses três, a Bíblia fala sobre Benaia. Benaia andou com Davi, é mais ou menos assim, a Bíblia diz que quando nós andamos, quando nós se associamos, quando nós começamos a andar com pessoas que são de Deus, nós começamos a aprender com elas, nós começamos a amar a Deus cada dia mais, é por isso que o texto bíblico é claro, esses homens começaram a andar com Davi, sabe o que me chama a atenção? Davi tem quatrocentos homens ao seu lado, que não tem índole nenhuma para lhe mostrar nada, mas Davi não é influenciado, Davi é o influenciador daquela caverna, quando você tem contato com Deus e ama a Deus, verdadeiramente, não importa onde você ande, onde Deus te coloque, você precisa fazer a diferença, porque Deus é da sua vida, Davi influencia quatrocentos homens, e entre esses está este homem de nome Benaia, Davi matou um leão, Benaia matou três leões, só que o mais interessante desta história, que é o contrário de Davi, porque Davi matou o urso, o leão e o gigante, o texto diz que Benaia matou o gigante, dois leões, três leões, a história vai dizer que eles estão numa guerra, de novo entre os filisteus e israelí, Davi está com sede, e ele diz, olha eu preciso tomar água, eu preciso beber água, porque a minha alma vai desfalecer, e eles conseguem vencer parcialmente os filisteus, e descer uma fileira, e achar rio, trazem água, esses três valentes acham água, e trazem a Davi, Davi quando viu a coragem dele, disse não posso beber desta água, como que eu vou beber da água, que vocês deram praticamente a vida de vocês, não é justo, então ali eles vencem os filisteus, o texto começa a falar a respeito deles, e o texto diz que este homem chamado Benaia, um dia, ele vence um homem egípcio, o texto, alguns textos vai dizer que era um gigante egípcio, um homem grande, e ele vence esse homem, a Bíblia diz que esse gigante, ou esse homem alto, esse homem grande, tinha uma lança, Benaia tinha apenas um cajado, praticamente semelhança a Davi, quando foi lutar com o gigante de Olinhas, deram, tentaram dar a ele armadura, que Saúl disse, não consigo andar com isso, porque ele vai, ele leva o cajado, ele leva o seu alforje, ele leva pedras, tanto que o filisteu olha para ele e diz, eu sou por acaso de um cachorro, para você vir contra mim, como um pedaço de pau, com pedras, Benaia praticamente é semelhança a Davi, ele também leva um cajado, mas o texto diz que ele arrancou a lança, da mão do egípcio, o batom com a sua própria lança, mas quando ele volta para trás, o que a Bíblia diz, é que dentro de uma caverna, no tempo de neve, dentro dessa caverna, existia um leão, e é esse leão, depois de matar o gigante, ele entra para a caverna, e encontra um leão dentro da caverna, agora imagine você, depois de vencer um obstáculo, depois de vencer uma dificuldade, depois de você gastar esforço, para vencer, derrubar o gigante, agora ele encontra um leão, mais forte do que o gigante, mas o texto diz que ele matou esse leão, sabe o que nós aprendemos aqui, na nossa vida e no decorrer dela, se não puxarmos na nossa memória, na nossa mente, a gente vai ver, gigantes da vida que a gente venceu, batalhas que nós travamos e vencemos, dificuldades que nós viemos enfrentar, e a partir de nós enfrentarmos certas dificuldades, nós enfrentamos, batalhamos e vencemos, existem M's gigantes na vida, de um homem e de uma mulher, que teme ao Senhor, o homem que de fato um dia, se alistou para o exército de Cristo, não espere bonança, não espere tudo dar certo, porque nós vivemos em um tempo, onde o Evangelho que é pregado aí, você não pode sofrer nem dor de cabeça, nem dor de dente, você não pode ter, porque o Evangelho fácil que o mundo está oferecendo, mas o Evangelho verdadeiro de Cristo, nos prepara para enfrentarmos os gigantes, que vão se colocar em nossa frente, os gigantes que vão testar nossa fidelidade a Deus, porque Davi não tinha condições, mas ele tinha, ele mesmo diz, eu vou a ti, mas eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos exércitos, e ele me entregará a você nas minhas mãos, existem gigantes que vão se colocar em nossa frente, para ver se realmente crermos em Deus, porque dizer, falar, tudo o que nós falamos, eu creio em Deus, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus liberta, eu sei que Deus faz tantas coisas, nós podemos recorrer a Bíblia, e ver tantos milagres, mas cada um tem os seus gigantes, que vão enfrentar particularmente, e é nessas horas que você mostra, se você tem fé ou não, é na hora de você enfrentar duas lutas, duas batalhas particulares, que você mostra, que você é um homem ou uma mulher de Deus, é quando você aplica a palavra, é quando você olha para a circunstância, e não vê solução, mas aí você olha para Deus, e você vê que Deus tem poder, de te ajudar a vencer, qualquer tipo de gigante, então por isso que todo cristão, presenta em mente, que as batalhas são colocadas, no seu posto em nossa frente, não para nossa vergonha, as batalhas que enfrentamos, não é para o nosso desconforto, ou para a gente desistir, porque amar a Deus, não é falar, amar a Deus, não é cantar, amar a Deus, não é ensinar, amar a Deus, é provar, e é isso que Davi faz com Tonias, Davi disse, você está confiante no seu braço, confiante na sua habilidade, confiante porque você é guerreiro, eu não tenho nada disso, mas eu tenho um Deus, e o Deus que está comigo, me dá para você, nas minhas mãos, Davi, ele confia em Deus, ele consegue vencer o gigante, ele consegue derrubar os valentes, na nossa batalha, Paulo fala que não é contra a carne, então tem uma batalha, e é essa batalha que a gente vê no dia a dia, aí você vê que Davi vai até a guerra, mas não vai para lutar, Davi vai para levar pão, para os irmãos, queijo para o capitão da guarda, quando ele chega lá e diz, não posso deixar do jeito que está, eu tenho que lutar, não posso deixar do jeito que está, eu preciso lutar, ei, Deus me falou, Davi, vai lá, nunca com aquele gigante, ô Davi, é tua hora, só que, leia o texto, leia a Bíblia, e você vai ver que Golias, foi o momento que Deus queria honrar Davi, o Golias, foi o momento que Deus estava dizendo, olhando para Davi, não mandando Davi, mas era uma oportunidade, que Deus estaria colocando o nome de Davi, à vista de todos, ei meu irmão, se você fugir dos problemas, se você fugir dos gigantes, você volta e saca zero, por quê? Porque às vezes Deus proporciona as batalhas e guerras, para que nós possamos testificar daquilo que Deus fez, às vezes Deus permite certos vales, certos problemas, certas adversidades, não é para a sua vergonha, não é para a sua derrota, mas para que o nome de Deus, seja glorificado e na sua vida, então o que acontece aqui, é Davi dizendo, não, está errado isso aí, nosso Deus, é um Deus todo o mundo, e ele vence, esse homem, servo de Davi, semelhantemente vence o primeiro avaro gigante, mas agora precisa vencer o leão que está, dentro da caverna, se a gente fosse hoje, nós teríamos algumas opções, e entre elas, correr, fugir, é o que a gente mais faz, porque a gente luta as nossas guerras, e na hora da gente avançar, colocar o pé para frente, e a gente volta, porque a gente começa a dizer, Senhor está muito difícil, eu acabei de vencer uma luta, eu acabei de vencer uma guerra, e agora tem um leão, pode ir dentro da caverna, só pode ser o satanás, e não é, é Deus tentando te ensinar, que existem batalhas, que Ele nos promove, é batalhas, que gera crescimento, é batalhas, que nos mostra, quem nós somos, diante de Deus, não é, se nós somos grandes, ou pequenos, é se nós confiamos em Deus, porque quando nós confiamos nele, o texto diz, Ele é o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, socorro, bem presente, na hora da angústia, isso quer dizer, que Deus vai permitir, certas coisas, não é para você retroceder, mas para você avançar, se fosse nós, ou qualquer um de nós, eu quase certeza disso, botaria, corria, está correndo até longe, do leão, porque você vê, um animal feroz, um animal que, a Bíblia não fala o tamanho, mas se é leão, não é o filho de leão, e tem medo de gato, de cachorro, imagine um leão, só que o que Benaia faz, ele olha aqui, ele venceu o gigante, e ele diz, esse lugar aí, não é seu, aqui dentro dessa caverna, só cabe um, eu não vou correr, eu não vou fugir, então aqui vai ter que brigar, e o texto diz, que ele se lança no leão, e ele mata o leão, existem, a gente, vive a nossa vida, derrubando gigantes, obstáculos, se a gente for contar testemunho, de todo mundo, todos nós, todo mundo que serve a Deus, pode contar um gigante, da vida que você trouxe, pode contar um milagre, que você dizia, está o tempo, eu não via, eu vivi tal situação, que eu não tinha o que fazer, mas eu venci, Deus me deu estratégia, e eu venci, todos nós temos leões, gigantes que derrubamos, mas além de derrubar gigantes, Deus não nos levantou, só para derrubar gigantes, Deus nos levantou, para matar leões, o leão do lado de dentro, simboliza muitas vezes, a nossa vontade, a nossa carnalidade, o texto fala sobre, vontades da carne, como mentira, como discórdia, falta de perdão, falta de amor, e é esse tipo de leão, que hoje tem, matado muita gente, é o pior leão, que nos vence, a pior batalha, que perdemos, não é fora, porque vencer gigante, qualquer um pode vencer, por isso que eu olho para Jesus, e Ele diz, quer vir, após mim, você quer vir, renuncia, o que é renunciar aqui para Jesus, é dizer, Senhor, não é do meu braço, não, mas eu resolvo os meus problemas, na base do grito, na base da briga, eu resolvo humilhando, eu resolvo ofendendo, não, Jesus está dizendo, quer vir, renuncia, você quer me seguir, então renuncia, porque se nós vivermos nossa vida, do jeito que nós, eu falava esses domingos retrasados, um ser humano, eu e você, enquanto vivemos aqui, nós somos maus, todos nós somos, não tem um que pode dizer, eu sou bom, mentira, porque depois do pecado original, o texto diz que a nossa carne, tornou-se escrava do pecado, a nossa carne, tornou-se escrava, e agora, a gente precisa de um libertador, e eles que fizem fazer a cruz, mas ele diz para os discípulos, ei, vocês precisam entender, que o maior inimigo de vocês, não é o diabo, o satanás, e o texto bíblico, o próprio, é, escritor, o próprio apóstolo, o diabo disse, que nós, precisamos, para vencer o diabo, é obedecer a Deus, resista ao diabo, e ele flore de você, é Deus, então, o que o texto vai dizer, o que é que a gente precisa vencer, qual é o que a gente tem que vencer, a nossa carne, a falta de perdão, não é o rancor, é as vezes a falta de a gente, e a gente está vivendo a geração, que não sabe o que é perdoar, não sabe o que é falar, me desculpa, porque a gente, com o passado tempo, a gente tem conflitos, aonde você for, onde tem pessoa, tem problema, e a gente pode sim, só que, o texto fala, Paulo fala assim, seguir a paz, com todos, e a santificação, sem a qual, ninguém ganhará a Deus, isso quer dizer, irmão, a gente tem que amar a Deus, e santificar sim, mas a melhor coisa, é você olhar para alguém, que te ofendeu, e você já não tem, mais nenhum tipo, de rancor, para eles, enquanto, Deus levou, permitiu, que os irmãos, vendessem, o próprio José, o texto diz, que Deus, por algum tempo, por alguns anos, José se tornou, um escravo, José foi para a casa, se potivar, escravo, José foi na prisão, escravo, mas enquanto, ele estava sendo escravo, eu vejo Deus, trabalhando no coração de José, e dizendo, eu vou honrar o teu sonho, eu vou honrar o que eu te dei, mas antes de a gente honrar, você precisa matar esse leão, que está aqui dentro de você, que quer matar todo mundo, que quer ser lindo todo mundo, que quer traguejar, para todo mundo, você tem que vencer esse leão, para que na hora, que eu te der o teu irmão, com as mãos, você diga para eles, eu te perdoo, eu perdoo você, mas não só perdoar, eu abençoo vocês, porque através da bênção de José, para os irmãos, ele livra toda a nação, quando ele fala, eu perdoo, e é isso que falta hoje, porque os leões, os gigantes, a gente vence, mas os leões, são internos, os leões, os leões estão aqui dentro, todos os dias, dizendo, faça, fala, faça, Jesus é claro, dizendo, vocês são meus discípulos, se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês são meus discípulos, se vocês praticarem, e o maior sinal do evangelho verdadeiro, é o amor, é o perdão, quem não perdoa, semelhante àquele que toma veneno, e espera que o outro morre, David diz que a falta de perdão, corrói os ossos, a falta de perdão, traz enfermidades nos ossos, o que tem de gente se tratando hoje, tentando resolver o problema, como psicólogos, psiquiátricos, doutores, formados, e diz assim, eu não sei o que fazer, eu vou te dar o remédio para amenizar essa dor, eu não sei o que fazer, porque é algo que é preciso liberar a perda, a gente perdoar, e perdoar não é uma falácia, Jesus ensina sobre perdão, e Jesus perdoa, uma certa feita, aconteceu algo semelhante, aconteceu algo comigo, aconteceu um problema, uma pessoa que trabalhava comigo, e nessa situação, essa pessoa agiu de uma forma totalmente estranha, me humilhou de uma certa forma tão estranha, e a gente trabalhava no meio do setor, e eu não falei nada, só que pouco tempo depois, alguns dias depois, Deus falou comigo, peça perdão, e aí como todos nós, eu pedi perdão para quem? Não fiz nada, não falei nada, não fui, eu fiz, e os dias foram passando, o tempo foi passando, e Deus falou, me peça perdão, não, mas eu tenho razão, não fui eu que fiz, e Deus falou, me peça perdão, e aí se você quiser contender, contender, contender com Deus, você vai perder, se você quiser debater, se você quiser debater, com qualquer pessoa, eu saio bem de qualquer debate, tem que debater com o Espírito Santo, tem que debater com Deus, Ele não vai voltar atrás, não, Deus não vai voltar atrás, é aquilo que Ele falou, estabeleceu e pronto, e um dia, eu tive que voltar, tive que olhar para aquele irmão, e falar para ele, me perdoe, depois disso, eu pedi perdão para ele, ele pediu perdão para mim, o rapaz lá fora, disse assim, eu ouvi o que você fez, e aquilo, é isso que sara nossas queridas, porque o que o diabo mais quer, não é te jogar lá de fora, é prender você aqui dentro, é prender você na falta de perdão, alguma pessoa, alguém, ou qualquer pessoa, seja cristão ou não, porque a gente tem nossas diferenças, a gente tem nossos problemas, a gente se desentende, a gente fala coisas que não deve, mas o maior homem, que já viveu na história, que é Jesus, nos ensinou a ter um coração, limpo, para dizer, e Paulo vai dizer isso, nós temos que ser obreiros aprovados, que não tem do que ser vergonha, sabe o que isso quer dizer? Indiferente do que algumas pessoas reagem, e eu falava isso esses dias, o que Deus, Deus permite que pessoas fazem certas coisas, nós estamos no rei da vida, mas Deus não espera nada dessas pessoas, mas de você Deus espera, ah, mas fulano fez, meu plano fez, e daí, e Deus parece que não faz nada, Deus não cobra nada, a pessoa vive dessa forma, daquela forma, e tudo acontece, às vezes é abençoado, às vezes é próspero, e Deus está dizendo, não interessa como eles vivem, você tem que ser diferente, você tem que ir diferente, porque o meu compromisso é com você, você não é dessa forma, você não pode ser assim, não tem, não deixe, o próprio apóstolo Paulo disse, que nós não podemos deixar brotar nenhuma raiz de largura, porque ela nos contamina, e por causa da terra, muitos vão ser reprovados no último dia, porque diante dos olhos do eterno, ninguém se esconde, diante do olhar de Deus, que conta as estrelas, chama as estrelas pelo nome, ninguém esconde, porque Davi disse, que para entrar na presença dele, mãos limpas e coração puro, é tudo o que a gente precisa, é a gente começar a olhar para os nossos irmãos, e ver que todos nós temos erros, defendimentos, imperfeições, mas isso não pode nos fazer agir segundo a vontade da nossa carne, isso não pode nos fazer afastarmos uns dos outros, é por isso que Paulo disse, que Deus, ou que o próprio Cristo é a cabeça do corpo, nós somos os seus tempos em particulares, é um completando o outro, é um completando o outro, vencer o gigante, a gente vence, mas muitas das vezes o leão está dentro, e é o que precisa ser vencido, é abrir mão da nossa vontade, é abrir mão do nosso direito, Jesus tentou inculcar isso na cabeça dos discípulos, no capítulo 5 de Mateus, ele disse, se alguém chegar a você e pedir a você a túnica, dá a capa também, se alguém te obrigar a carregar, a caminhar uma milha, caminhe duas com ele, se alguém te feriu, te ofendeu, perdoe, porque a maior prova de amor é o perdão, perdão, é abrir mão do direito, eu tenho direito, me ofenderam, fizeram alguma coisa, falaram alguma coisa, agiram, não falam errado contra mim, eu toco direito, mas perdão, é abrir mão do direito, e dizer, Deus, o Senhor é o advogado do meu juiz, eu não preciso tomar providência nenhuma, o que Deus espera de nós, é que nós amamos todos os outros, porque o amor de Cristo nos salvou, Jesus disse, foi claro, se vocês amarem, eu amo a vocês, é um guardão que a gente tem, se a gente saudar quem saudar a gente, a gente é igualzinho para o publicano, mas ele disse, a nossa justiça, tem que ir a cedeira dos fariseus escritas, tem que ser maior, senão vocês não entram no reino, meu irmão, a melhor bênção de Deus, a melhor bênção que Deus pode nos prover, além da salvação, é a gente poder entrar no santuário de Deus, levantar nossas mãos sem pecados, levantar nossas mãos sem máculas, e nós adorarmos ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é por isso que o diabo, ele vai trabalhar com estratégias, muitos, que tem a opção de fugir, do leão, não faz do leão, mas muitos fazem o acordo com o leão, a caverna é grande, foram nós dois, só que não pode compactuar isso, é por isso que Paulo diz, modificar os nossos membros que estão sobre a terra, sabe por quê? Porque esse leão, qualquer hora pode, ele pode nos vencer, muitas das vezes, o leão pode ser a mentira, a mentira é sagaz, e ela é, ela entra devagarinho, é uma mentira aqui, uma mentira ali, e a mentira vai, e o texto diz, João, capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o diabo, e nós somos filhos de Deus, Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade, e os livros de Deus, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis, a mentira é tão, é tão sagaz, que ela começa em coisas pequenas, as pessoas comentam, você viu alguma coisa? você viu tal coisa que aconteceu, e aquilo ali vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, tudo isso é um leão, que está pequenininho, crescendo, 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 e o nosso coração, tem que estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, Jesus é claro, ao dizer assim, a boca fala, do que o coração está cheio, quando você enche o coração, de amor, de perdão, de misericórdia, as pessoas, elas podem falar, aquilo que elas querem lá fora, mas o que Deus espera de mim, não é que eu se me envolva, não é que eu acrescente, não é que eu alimente, o Espírito Santo, dentro de nós, vai dizer, você não pode contactuar com isso, ah, mas estão falando, deixa falar, o Salmo capítulo 1, diz que bem-aventurado é um homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escabecedores, ah, mas todo mundo faz, se você não é todo mundo, você não pode estar fazendo o mesmo, porque a gente tem compromisso com Deus, ah, mas Léa, não importa, Benaia quando olha para o leão, ele diz, não há lugar para nós dois, eu não vou fugir, você vai ter que sair, só que essa guerra é mais difícil, do que a guerra externa, por quê? porque é todo dia, a gente abre mão, é todo dia dizer Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso falar isso, eu não posso agir assim, eu não posso estar ouvindo coisas que não te agradam, para você ter uma base, para o que é bom, o que não é bom, lembre-se de uma coisa, nós falamos ontem, o Espírito Santo, é Deus dentro de nós, como que ele se sente, quando ele ouve o que você ouve? ele fica feliz? como ele se sente, quando ele ouve alguém falando mal do outro, ele se sente feliz? não, então não agrada a Deus, não me agrada, por quê? porque agrada a Deus, a gente tem que trazer para perto, ah, mas então eu tenho que falar de Bíblia, eu arredo a minha vida? não, você pode conversar com as pessoas, sem filhas, eu posso viver, no ambiente de trabalho, com um monte de pessoas, que não servem a Deus, e tem muita gente, que estão lá, que são pessoas, que estão no mundo, às vezes, não conhecendo a Deus, mas são pessoas, que só falta, ser alcançado pelo Evangelho, são pessoas, que vivem uma vida íntegra, são pessoas, que não tem tanta maldade, nos seus corações, às vezes, e tudo isso, é porque nós, precisamos viver neste mundo, mas não se contaminar com este mundo, e a gente entender, que João diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, mas qual o amor? o amor verdadeiro, o amor que não me permite, falar mal de você, porque senão estou ferindo, não só você, mas ferindo o próprio Deus, porque isso é pecado, é o leão, que a gente precisa vencer, quem sabe o leão, que a gente precisa vencer, o orgulho, porque a gente, a gente muitas das vezes, vive situações, que nós somos tão orgulhosos, eu falei dessa geração, que tem dificuldades, de pedir perdão, nós temos dificuldades, se você estiver ali, no meio do caminho, alguém chegar e pisar no seu pé, a pessoa não pede perdão, não pede desculpa, a pessoa passa por cima, e se você falar alguma coisa, eu brinco com você, porque a gente vai criando, essa geração, a gente vai criando, a geração que peca, peca, quer, faz coisas erradas, e aí se alguém, falar alguma coisa, é contrário, o errado é você, só que você teme a Deus, e a palavra de Deus, tem que ser aplicada, em nossas vidas, se você errou, se você fez algo, que não agradou a Deus, ou alguém, ou um dos seus irmãos, ou alguém, que você feriu lá fora, no mundo, seja homem, mulher de Deus, para pedir perdão, para alguém, para dizer Deus, antes de pedir perdão, Senhor me ajuda, a eu vencer, esse leão, que está bem, Senhor me ajuda, a eu perdoar, a eu estender a mão, para o bem, me ajuda Senhor, a eu viver, de forma, que eu possa mostrar, Cristo para as pessoas, porque, nós somos discípulos, de Cristo, discípulo, é semelhante, ao seu Senhor, o que Jesus faria, o que Jesus fez, Ele ensinou, a viver uma vida, glorifique o Pai, o que a gente tem que viver, o que Deus espera, de nós o mesmo, Deus não espera, mais de nós, Ele espera o mesmo, seja, ande, nas pisaduras de Cristo, João disse, aquele que diz, que está nele, também deve andar, como o reino do, o perdão, é uma bênção, até que você tenha, que exercê-lo, o perdão, é uma maravilha, até que você, é confrontado, a tomar aquela decisão, porque a gente sempre diz, eu tenho razão, eu não fiz nada, não fui eu, não falei, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas Deus está dizendo, você precisa, tomar uma decisão, desprender-se, dessas amarras, desprender-se, dessas correntes, que se prendem, tem muitas pessoas, que vencem o gigante, vencem o outro gigante, vencem o outro gigante, parece um ciclo, vai vencendo o gigante, vencendo o gigante, e está, e a ponta dizendo, Deus, eu não sei, eu não saí do lugar, Senhor, o ano passou, eu não, eu parece que não fui para frente, só luta, só luta, só luta, não é que é só luta, é que você, em vez de vencer, aquele leão, que está rugindo, ao invés de você, trocar uma atitude cristã, verdadeiro, você volta para trás, você corre, você volta, faz associação, com o leão, e Deus está dizendo, você precisa vencer, enquanto você não vencer, você não passa, você não muda, você não alcança, é como os jogos, de videogame de fase, o poderoso chefão, você descer, você perder, bota tudo no começo, tudo trabalha de novo, morreu, bota, a vida é que ele se torna, é um ciclo, e aí tem crentes espirituais, que vão morar, e dizem, Deus, expulsa o leão, o coração não vence o leão, o que vence, o leão que está dentro, é jejum, é buscar a Deus, é fortalecer o Senhor, no demais, em mãos meus, fortalecer o Senhor, e na força do seu poder, é a gente se aproximar de Deus, é a gente entrar no nosso quarto, particular, ele diz, Deus quebra, tem um hino que diz, quebra o meu orgulho, a gente canta, meu Deus, se você entender, quebra o meu orgulho, é a gente descer ao mais baixo nível, de humilhação, ele diz, Deus, não foi caco, Deus, eu não tenho mais esperança, nenhuma fora de ti, é a gente entender, que lá do baixo, lá do pó, o Deus que servimos, é o Deus poderoso, que pode pegar do pó, e levantar homens e mulheres, que vão testificar o seu nome, mas para isso acontecer, o processo, ele é difícil, porque é, rejeição, é humilhação, é renúncia, 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 por isso, meu irmão, não tem chavinha mágica, vamos instalar a chavinha, venci, acordei, venci, o evangelho de Cristo, é luta, Paulo diz, para nós combatermos, o bom combate de Cristo, Paulo diz, nos finais dos seus dias, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a mesma fé que eu tinha, quando comecei, eu ainda tenho, hoje, sabe por quê? Porque renúncia todo dia, é humilhação todo dia, ah, mas eu resolvo o meu jeito, eu sou assim, e eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, é opção sua, ah, mas eu resolvo, porque eu sou assim, eu tenho palavra, eu não tenho sangue de barata, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, Deus está dizendo, resolva do teu jeito, vamos ver, até onde você consegue ir, até onde você consegue chegar, quando a gente se entrega para Deus, não é mais do nosso jeito, tem hora que você quer falar, e Deus diz, não é hora de falar, tem hora que você quer tomar decisão, quer fazer alguma coisa, não é hora de fazer, espera, 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 porque Deus sai do momento certo, o próprio escritor de Iglesias te diz, há um tempo, determinado para todo propósito, e bate o sol, há um tempo de falar, mas há um tempo de ficar calado, a Bíblia diz, até o todo, quando se cala, se passa por, sabe, sabe por quê? Porque tem guerra, e a gente não vem se brigando, batendo, não é resolvo, resolve nada, não é resolver, se tua vida não está no sentido que está, entrega, Jesus, eu quero ser discípulo, aleluia, vão te ferir, claro, vão te machucar, vão te ofender, tem uns filhos de Belial, que vai te ofender, vai, tem uns enviados de Faraó, que vai tentar, tirar a sua paz, vai, mas e vença, dê a paz, comece a olhar para as pessoas, e ter paz, porque não tem dinheiro que compre, a paz que recebe, todo entendimento, criado pelo Espírito Santo, a paz que nós temos, um lugar reservado para nós, a qualquer momento, Jesus vem buscar o seu povo, é ser dominado, pelo Espírito Santo, eu quero convidar você, se colocar de pé, e eu quero fazer uma oração, com você, eu já fui embora, eu quero que você olhe aí, comigo, onde você está, você que já venceu, muitos gigantes, e quem sabe, até por esse tempo, você orou e disse, Deus, eu não estou entendendo, é só luta, eu não aguento mais, eu acabei de vencer um gigante, e a outra está de pé, é mais ou menos assim, só que o Deus que peleja por nós, está conosco todos os dias, eu oro por pessoas, esta noite, que estão perdendo, uma guerra interna, que estão deixando, o que você acha, que tem que fazer, é o conceito de pessoas, que não tem, minha Deus, estão te encaminhando, para tomar decisões, que você jamais faria, se você estivesse perto de Deus, porque se eu estou perto de Deus, eu posso ouvir conselhos, sim, mas a minha maior voz, que eu vou ouvir, a voz do Espírito Santo, e tem hora, que o Espírito Santo, vai dizer, esta peleja, você tem que vencer, mas tem hora, que o Espírito Santo, vai dizer, fique em silêncio, porque nesta batalha, você não tem que pelejar, fique em silêncio, porque tem batalha, que a gente vence, com os joelhos, do chão, é renunciando, é dizendo, Deus, me ajuda, Senhor, a vencer, estas batalhas, tem hora, que Deus, vai te dar estratégia, eu ouvi isso, esses dias, e eu preciso, que você aprenda, tem hora, que Deus, vai te dar estratégia, para vencer gigante, tem hora, que Deus, vai te dar estratégia, para você vencer, mas tem hora, que Deus vai te falar, largue as armas, larga o teu orgulho, larga toda a sua sabedoria, largue aquilo, que você acha que sabe, fique em silêncio, deixa, tome a decisão correta, de ouvir, Senhor, o que eu tenho que fazer? Deus, tem projeto, com pessoas, que está travado, parado, estagnado, tem gente, que está aqui, que poderia estar, bem, mais na frente, que poderia estar, vivendo aquilo, que Deus prometeu, para você, e você tem perguntado, indagado, Deus, por que que ainda não, Senhor, eu não estou entendendo, você está tentando, brigar com Deus, você está tentando, colocar Deus, na parede, e dizer, Deus, me explica, ou o Senhor, eu deixo, me explica, ou eu abandono, e Deus está dizendo, se você aprender, a ouvir a voz, Dele, essa é a hora, de você dizer, Deus, eu não estou entendendo, mas eu estou confiando, porque o Senhor, está na minha vida, e o que o Senhor, fizer, vai ser, bem feito, tudo.